Bom, como também já é tradição, nós sempre procuramos registrar o que foi discutido, o que está sendo debatido no nosso painel e isso se faz através do que nós chamamos de Carta de Brasília. E nesse ano eu gostaria de ler então, compartilhar com vocês, o que nós denominamos a Carta de Brasília de 2013. E a Carta diz o seguinte, a infraestrutura e os serviços de telecomunicações são elementos essenciais para o desenvolvimento do país. Mesmo em regiões afastadas e mais desvaloradas do ponto de vista econômico, as redes que dão suporte aos serviços avançam, apesar de apoio de fundos públicos que deveriam suportar essa situação e com todas as dificuldades burocráticas e logísticas. Os investimentos em telecomunicações nos últimos 15 anos foram vultosos e sustentados por recursos privados, que levaram o total de acesso de telecomunicações para mais de 346 milhões em 2003. Nesse momento, o setor comemora a impressionante marca de 100 milhões de acessos do Banda Larga. A expectativa é investir mais, pois os desafios são grandes, com a expansão de tais redes ópticas, da infraestrutura de quarta geração, das novas tecnologias de banda larga e da modernização e melhoria da qualidade dos serviços existentes. O que se espera do poder público são medidas simples, mas que ajudarão a agilizar e ampliar o ciclo de investimentos do setor. E, para isso, é essencial. Em primeiro lugar, estabelecer uma regulamentação pró-investimentos, precedida de análise criteriosa dos impactos regulatórios e econômicos. Em segundo lugar, garantir equilíbrio no tratamento de serviços regulados e não regulados, que trafegam sobre as redes de banda larga. Em terceiro lugar, é imperativo assegurar um modelo sustentável de internet que estimule os investimentos e a inovação, com a possibilidade de oferta de serviços diferenciados. Em terceiro lugar, é importante promover a desoneração tributária em todas as esferas de governo, para aumentar o investimento e a massificação de serviços. Em quinto lugar, é necessário liderar o uso de fundos públicos setoriais para atender regiões de menor atratividade econômica. Em sexto lugar, é importante aprovar, com urgência no Congresso Nacional, o projeto de lei das antenas, alterando legislações municipais e eliminando a burocracia que impede a melhoria da qualidade dos serviços e o desenvolvimento das serviços. No fim, o setor de telecomunicações reafirma seu compromisso de oferecer ao Brasil serviços inovadores para promover uma sociedade cada vez mais conectada. Temos a certeza de que isso ajudará a nossa economia a manter e acelerar o ciclo briscioso do crescimento dos últimos anos, proporcionando desenvolvimento sustentável com crescente inclusão social. Brasil, 22 de maio de 2013. Eu sou o senhor, senhor presidente, que o presidente da Telebrasil entrega a placa muito contínua dos 100 bilhões de acessos. Pode lá, senhor ministro, por favor. Ministro, aqui uma pequena lembrança para que o senhor coloca ali no seu gabinete, que durante o seu mandato, o Brasil chegou a uma incrível marca e talvez a gente tenha conseguido aqui seguir aquilo que alguns pensadores falavam. A gente não sabia que era impossível, foi lá em Paris. 100 milhões de acessos, grande maioria deles, ligadas, conectadas nos últimos dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.